Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores e eu mandei Um cartão anônimo escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão me amandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Me perdoei, me perdoe esse tempo todo sem falar Me anse de te conhecer Você me envia vagar dos meus porões, dos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram, obrigado meu Deus DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa eu peço, não se assuste, não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores e eu mandei Um cartão no nome, mão escrito de amém No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos noções que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar quem era amada mesmo sem saber Admirada, muito longe de te conhecer Me perdoe, me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você Me via pagar nos meus pulões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Era você Obrigado, meu Deus Legenda Adriana Zanotto